Oi meninas, bom dia! Passando aqui só para apresentar para vocês a minha linda bonequinha, ó, a nossa próxima videoaula lá do clubinho do canal, tá bom? Vai ser essa bonequinha, o nome dela é mole, tá gente? Eu vou apresentar ela para vocês como mole, ok? Olha, ela senta, ó, articulação, olha só, não é articulação, ó, o joelho dela é todo molinho, ó, ela é todo molinho, por isso que o nome dela é mole. Deixa eu ajeitar assim, ó, é isso. Ó, olha aqui, como é que ela fica. Gente, olha, olha o joelho dela, que lindo o joelho dela, ó, o joelho dela fica assim, molinho, né? Aqui também, tá? Aqui desse, aqui no, na perninha aqui embaixo no shortinho, ó, bracinho todo molinho, tá gente? Olha, os cabelinhos cacheadinhos. Ó, meu povo, eu amei. Então, gente, como eu estava falando para vocês, o clubinho do canal, o clubinho do canal é para ajudar, tá? É uma forma de você estar ajudando o canal a crescer, a... Porque, gente, é muito difícil. A gente pega, é... Tem que comprar material, todos os materiais, né? É, gasto, tem muito gasto, então tem que ter alguma coisa para ajudar a gente. E o custo é bem baixinho, gente, é a partir de R$ 2,99, você compra, sabe? Você compra o custo dessa boneca completo, lá no clubinho, você assina por um mês. Não é necessário você assinar, não é obrigado você assinar, você assina se você quiser, tá? E por bem pouquinho, você faz uma boneca dessa, você vende, tá? É... E acaba ajudando o canal, né, gente? Que o bom é isso. Ajudar, deixa o like, deixando, é... Se inscrevendo no canal, para não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, vou apresentar ela aqui para vocês, né? Oi, meu nome é Molly. E eu, o meu nome é Molly por quê? Porque eu sou toda molinha, entende? Toda molinha, molinha. Então, olha, fiz ela nessa cor, tá? Essa cor, assim, moreninha. Mas eu vou fazer ela numa outra cor que é bem mais clara, tá bom? Se vocês quiserem, depois eu passo aqui o... É o código das cores que eu vou usar, tá bom? Olhinhos com trava, ok? O cabelo dela, gente, é com lã. Se você já quiser, comprando material, você pode comprar, tá? Que a gente já vai explicar e começar, já vai começar a fazer a primeira videoaula, tá bom? Olha, todos os materiais aqui que eu usei foi a balu, né? O fio balu. Eu tô gostando de usar o fio balu, porque ele não machuca os dedos, não sobrecarrega as nossas articulações, tá? É um fio macio, ok? Tá? E quase todos aqui, eu acho que só essa aqui que é amigurumi. Essa branca aqui é um pouquinho que eu quis colocar aqui pra, né, ficar, dar mais um charmezinho, tá bom? Aqui dentro tem um bastão de cola quente, o pescocinho dela, ó. Ele vira, gente. Olha, ele vira. Ela não é com aquele pescoço durão que fica assim, não. Ele vira, tá? E na outra, nós vamos colocar um cabelinho preto. Esse aqui eu quis colocar dessa cor, que eu tava só com esse fio aqui, esse tom de fio de lã. E aí, eu quis colocar nessa cor, tá bom? Mas aí, vocês têm a opção de colocar loirinho, amarelinho, pretinho, vai ficar bonitinho, tá? Olha aqui, essas aqui, eu fui misturando as cores, tá bom? É, a roupinha dela também é toda em balu, usei aqui dois botões tamanho camisa. Aqui também, ó, é bom porque a perninha dela, o jeito que fica, gente, do jeito que você colocar ela, ela fica, olha, que gracinha, olha. Olha, tá? Fica desse jeito. Eu vou medir ela aqui pra vocês. Ó, vou virar ela aqui, ó, o cabelinho, como é que é. Eu quis que ele ficasse assim, gente, ó. Fiz um coquezinho no meio da cabeça. Vou medir ela pra vocês. Pronto. Ó, vamos medir aqui, gente, ó, esticando. Ela ficou com quarenta e sete centímetros. Eu vou colocar ela mais pra cima, tá? Pra vocês verem direitinho aqui no pezinho, ó. Quarenta e sete centímetros, tá bom, gente? Então, fica bem grande, né? Eu creio que se vocês fizerem com amigurumi, ou então, outro fio, vai ficar maior ainda, tá bom? Olha, trabalhar com uma outra agulha. Essa daqui eu trabalhei com a agulha número dois, tá, gente? E é isso, meu povo. Vai sair a primeira videoaula essa semana. Já vai sair a primeira videoaula desta boneca lá no clubinho do canal, tá bom? Vai ficar lá, por enquanto, no clubinho do canal. Às vezes, é... Teve um inscrito aí que colocou, que, sabe, é... Sei lá, ele tipo quis dizer que eu tô excluindo. Não é excluir, gente. Eu não tô excluindo. Eu tô sempre fazendo vídeos pra vocês aqui no canal, tá? E uma semana eu faço quando eu... Toda semana eu coloco vídeo aqui. Se eu tivesse excluindo vocês, eu estaria fazendo vídeo só pro clubinho. Não, não, gente. Eu preciso também, eu preciso. Porque eu não tenho... O meu trabalho é esse. Se eu não ganhar, como é que eu vou fazer as bonecas pra vocês? Como é que eu vou gravar bonecas pra vocês? Como é que eu vou fazer passo a passo sem material, né, gente? Então, compartilha esse vídeo. Comenta o que você achou aí. E não escreve, deixa o like, se você quiser, né? E também, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês é que lá no clubinho do canal, você pode assinar e pode ficar um mês, dois meses, o quanto você quiser, tá? Lá não é obrigado você ficar, assinar e ficar o resto da vida. Todos os meses você tem que estar renovando. Se você não quiser renovar, gente, você pode, né, ficar sem renovar. Mas se você quiser, se você acha que o canal precisa e que o canal merece a sua ajuda, vai lá, ajuda essa pessoa aqui, tá bom? É isso. Estou apaixonada. Esse amor é tão grande por essa boneca. Oh, meu Deus do céu, apaixonei por essa boneca. Aí, a do vídeo, acho que eu vou ficar pra mim, sabe? Essa daqui que eu fiz. Mas a do vídeo eu vou vender, tá, gente? Olha. Gente, é tão difícil de vender amigurumi aqui onde eu moro. Muito difícil mesmo. Pessoal, não valoriza. Não valoriza. Tem bastante, bastante aqui pra vender. Todos esses das minhas vídeo-aulas é pra vender. E fica aí, encalhado, né? Além de eu gastar com material, ainda fica aí. Por isso mesmo que eu falo pra vocês. Eu só faço uma, uma peça. A peça da gravação. É a única. Porque senão eu vou ficar. Se eu vou fazer de duas, meu Deus do céu. Vou ficar só juntando bichinhos, bonecas e, sabe? Ficando aí. E é porque minhas coisas não são caras, tá, gente? Não são. Olha, que coisa mais fofinha. Então, é isso, gente. Se inscreve no canal. Não esqueça de deixar o like, ok? Ó. Um, um e um. Vamos ver se ela segura assim. Mas segura de todo jeito que você quiser, né? Oba! Ficou show, né, gente? Beijo, beijo, beijo. E até a próxima aula. E até a próxima aula.